Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Wondershare Filmora, eu sou o Daniel Portela, criador de conteúdo pela internet, e nesse vídeo aqui você vai aprender a fazer um efeito neon para vídeos de TikTok, Reels ou Shorts no YouTube. E esse vai ser o resultado final do seu efeito. Esse efeito é muito simples de fazer, mas eu vou mostrar duas formas, então fique até o final do vídeo. E se você curte o nosso trabalho aqui, dê um like no vídeo, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos siga no Instagram, nosso Instagram vai estar aqui na descrição e vamos ao vídeo. E para você que ainda não tem o Filmora instalado, o teste é grátis. Você pode vir e baixar o seu Filmora gratuitamente, testar e fazer esse efeito. Faça, teste e veja como é fácil editar vídeos com o Filmora. Nós vamos fazer esse efeito de forma manual, que foi essa versão aqui que eu fiz primeiro, e depois vamos fazer esse efeito de forma mais automática. Não percam as duas formas, porque vocês vão se surpreender como é fácil e simples fazer esse efeito. Esse efeito pode ser feito em vídeos de qualquer formato, mas eu vou fazer num formato 9x16, justamente porque minha intenção é postar isso aqui no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube, com vídeos curtos, com vídeos em pé. Então eu vou escolher o formato 9x16 e clicar em Criar Novo Projeto. Depois eu vou importar um arquivo de vídeo, e esse arquivo de vídeo vai ser já o clipe de dança no formato 9x16. Se você tiver um arquivo de vídeo que seja num formato 16x9 e queira alterar ele para 9x16, você pode alterar através dessa ferramenta, basta clicar nela, depois alterar a proporção da tela do projeto, coloca aqui 9x16 e ajusta o seu vídeo. Nós temos vídeos mostrando como fazer vídeos para 16x9 e vídeo para 9x16, ou seja, formato de tela em pé e deitado. Esses links vão estar aqui na descrição, não deixem de assistir. Você pode gravar seu vídeo com fundo verde, com fundo vermelho, com fundo azul, contanto que a cor do fundo não esteja presente no resto da cena. Depois nós vamos utilizar o recurso de Chroma Key. Nós temos vídeo falando sobre Chroma Key, então vai estar aqui nos cards e também na descrição, não deixem de assistir. Vamos fazer rapidamente aqui um Chroma Key nesse vídeo, dando dois cliques nele, depois vindo aqui em básico e ligando aqui o tela verde. Depois duplique esse vídeo. Você vai copiar ele e depois colar por cima. As teclas de atalho para copiar e colar são Ctrl C mais Ctrl V. Depois de ter colocado os dois vídeos um por cima do outro, vamos clicar no clipe de vídeo de cima, vamos dar dois cliques nele, virar agora em composição e mudar de normal para diferença. Quando nós fizermos isso, nós vamos agora mostrar mais o contorno. Esse contorno é o que nós vamos utilizar para poder fazer o efeito. Vamos dar OK. Essa primeira parte está pronta. Agora nós vamos criar as linhas em volta do corpo. Para criar o efeito de linhas neon, vem aqui em efeitos. Eu já coloquei o meu efeito no favorito, mas para achar fácil, digite Pix, T Enter. É esse efeito aqui. Eu vou deixar escrito o nome certinho para vocês não errarem. Vou adicionar até em favoritos. Você vai clicar nele, arrastar e soltar por cima do clipe de cima. Agora ele vai criar uma borda bem definida sobre esse vídeo aqui. Agora que nós temos uma borda bem definida, dê dois cliques no clipe novamente. Vem agora em efeito e escolha a cor da borda. Eu vou escolher aqui esse azul. Vou dar OK e exportar. O nome eu vou colocar aqui, Clipe Dança Azul e eu vou clicar em exportar. Depois de exportar a cor, você vai clicar em importar e vai escolher aqui o arquivo de vídeo que você acabou de exportar. Traz para a linha do tempo. Repete esse processo com as outras cores que você deseja. Exportar e depois importar novamente já nas cores que você quer. Eu já fiz isso e para não demorar muito o tutorial, eu já vou importar as cores que eu fiz. E vou colocar cada uma delas uma por cima da outra aqui. Agora eu vou mudar a altura das faixas aqui para poder facilitar na hora de aplicar os efeitos. Clica com o botão direito em qualquer parte dessas trilhas. Altura da faixa, pequeno. E agora vamos começar a aplicar os efeitos para poder melhorar esse contorno. Esse primeiro clipe, onde nós usamos para poder criar o efeito dos contornos, nós vamos deletar. E vamos utilizar apenas os contornos reais. Vamos vir em efeito e procurar o efeito clarão. Arrasta e solta por cima de um dos vídeos. Dá dois cliques. Vem em efeito novamente e o Radius você vai colocar em 100. Depois você vai copiar esse efeito e colar nos outros. Clica com o botão direito no clipe, copiar efeito. Depois clica com o botão direito no próximo e colar efeito. Como vocês podem ver, ele ficou muito mais acentuado. porém, eu não tenho transparência entre um e outro. Para ter transparência entre um e outro, você vai dar dois cliques no clipe. Depois vira em composição e vai mudar de normal para iluminar. Vai fazer isso em todos os outros. O vídeo original com o chroma aqui, você vai colocar por cima. Agora nós temos o vídeo com efeito por cima e por baixo nós temos os vídeos exportados apenas com as linhas. Do primeiro vídeo para frente, eu vou contar cinco frames. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou puxar a primeira camada e arrastar para aqui. Depois mais cinco frames. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente. E eu repito isso até o final. Agora vem em transições. Coloque a transição dissolver em cada um desses clips. Depois dê dois cliques em qualquer uma dessas transições. Modifique a duração para um segundo e clique em aplicar a todas. E agora o efeito de neon está pronto. Porém, você ainda pode incrementar esse efeito com vários outros efeitos, mas isso fica a gosto de vocês. Para aumentar ainda mais a qualidade do seu efeito, observe que a pele dela está um pouco esverdeada por causa do chroma key. Para resolver isso, assista o meu último vídeo falando sobre correção de cor e faça essa correção de cor na pele dela. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês verem, mas não deixem de ver o vídeo. agora vamos fazer isso de uma maneira muito mais automatizada, sem utilizar esse processo de criar as cores e as linhas manualmente. Para isso, nós vamos clicar no clipe de vídeo, vir em efeitos, e depois utilizar os novos efeitos de retrato de AI. Aqui você pode utilizar várias e várias combinações. Eu gosto muito de utilizar, primeiro, essa do traço branco, você clica, arrasta e solta por cima e ela vai fazer um traçado branco em volta do nosso modelo. Se você quiser suavizar isso aqui, você vai dar dois cliques, vir em efeitos. Você pode mudar a cor, início e fim, e pode também mudar a opacidade, tamanho, vários aspectos desse traçado. Isso fica a seu gosto. Esse traçado vai acompanhar a modelo. Então, você pode misturar aqui, por exemplo, com um efeito de RGB que tem aqui também, que é muito interessante. Esse glitch de retrato, clica, arrasta e solta por cima. Temos algumas bordas neon também, como essa borda verde, essa borda amarela. E depois que você aplicou tudo, você simplesmente dá um render. E depois, simplesmente clicando, arrastando e soltando, seu efeito está pronto. Nós já temos vídeos falando sobre figurinhas AR e retrato de A aqui no canal. Vai estar aqui na descrição e está nos cards no final. Então, não deixem de assistir também. Se você gostou desse vídeo, então deixe um like, comente, compartilhe. Qualquer dúvida, pergunte para a gente nos comentários que nós vamos responder. Você tem sugestões de novos conteúdos? Então, poste aqui nos comentários, nos siga no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.